Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazari, galera, vamos continuar a nossa série aqui de God of War A gente vai continuar a busca de todos os mapas do tesouro Então vamos lá, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer o canal se vocês gostarem do vídeo E também não se esqueçam de ativar as notificações aí pra não perder nada do canal, beleza? Então vamos lá e roda a vinheta! Aqui, garoto Sim Outro mapa, acho que vamos encontrar algo útil aqui Tchau Tchau E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Tô deixando outras sugestões de vídeos aí da playlist da série do canal na tela pra vocês conferirem E até a próxima, valeu!